Promessa que é dívida, tá bom? Mano, no último episódio eu falei pra vocês que eu ia terminar de despertar, né? Que eu iria de fato despertar a minha fruta com vontade. Hoje eu estou basicamente aqui com a magma, essa fruta maravilhosa. E mano, eu andei farmando um pouco de fragmento, né mano? Eu tô ali com exatamente 6 mil. Eu não sei se vai dar pra despertar inteira. Talvez dê, talvez não dê. Vamos descobrir aí pra ver como é que vão ser as coisas. E velho, tô bem ansioso aí pra poder despertar ali da frutinha. Já comprei o chip, eu vou tentar despertar eu e o Murilão. Mano, eu tô com a magma e o outro ataque, velho, é muito forte. Muito forte mesmo. Não sei se eu e o Murilete vamos tancar depois das 7, mas mano, a gente vai tentar, né mano? O sonho não é impossível, entendeu? Eu tô jogando num horário que não tem muita gente no servidor, então mano... É, aí é, aí não tem muito o que reclamar, né mano? Tinha que ser num horário que tem até bastante gente, sim. Mas não tem, não tem, então não tem. Ai, ai, velho. Eu e meu horário, Joãozinho, sempre assim. Desabafo... Tô desabafante. Mas ó, acho que o Murilete dá conta, mano. Velho, a gente tem muito dano, muito dano, muito dano mesmo. É... Agora que estão no level máximo, dá pra machucar bastante aqui, tipo... O pessoal morre muito fácil. Pronto, já acombei tudo e levei. Tá, esse aqui é tanque. O tanque é o mais chatinho, mas a gente dá um jeito. Nossa, eu mandei ele muito longe, velho. Pronto, já derrotamos a primeira ilha. Não vi quanto que foi o tempo, mas tá derrotado. Bom, vamos lá. Coluna de magma. Beleza, vamos ao ultimate aqui. Velho, é muito dano. O dano é estrondoso, parcítia. Aí não, hein, Murilete. Ok, tem mais aqui. Cara, de Buda, mano. É muito fácil levar as raids, cara. Ainda mais que eu tô com a Buda, a transformação... Despertada, aí o negócio fica bruto. Beleza. Vai cair ali. Tudo na paz, meu consagrado. Sai fora, filho da mãe! Nossa, eu tomei muito dano ali, sem querer. Não era pra ter tomado tanto, não. Ok. Mais uma ilha derrotada. Vamos lá. O pessoal já tá começando a... A colar tudo aqui. Vamos arrebentar. Velho, a magma é muito boa, mano. Não tem como não, parça. Ô fruta danosa, velho. Tipo, o dano dessa fruta é gigantesco, mano. Eu dou muito dano, parça. Não tem como. Cara, eu queria entender por que que essa fruta é tão danuda desse jeito. Não, não vou reclamar, né, velho. Não vou reclamar. Só toma. Finalização. Eita. Pronto. Derrotado com sucesso. Vamos pra próxima ilha, que aqui a gente não tem tempo a perder, não, mano. Eu e o Morilete vamos solar a magma depois das sete. Estamos chegando na penúltima ilha. Eu precisava recuperar um pouco minha vida. Eu não sei quanto de vida que ele tá. Ele já mandou bem grande ali. Recupera. Tô recuperando, Morilete. Pode ficar tranquilo. Recuperando aqui na ilha. Mais um. E nice, meu parceiro. Nice demais. Eu acho que a gente não corre tanto perigo. É só eu ficar mais, tipo, mais suavão de longe. Eu acho que não tem como dar ruim, não. Assim eu espero, né? Espero que as minhas habilidades sejam em dia. Tá, já vou ativar aqui a habilidade dos Sharkmans. E pronto. É, minha vida vai ficar girando em torno disso, velho. Deixa eu ajudar o Morilete. Toma ele do Ultimate. Ultimate é brabo, meu parceiro. Toma, agora já era. Última ilha. Até que deu pra dar uma recuperadinha de vida, mano. Daquele jeito, né? Tô com a metade da vida, vai. Ó, falta 6 minutos e 58. Acho que esse pá até rola, hein? Só não sei se a gente vai pegar o meu de fragmento, mano. Pegar o meu de fragmento pra gente seria muito bom, mano. Vamos lá. Vamos ver o que a gente faz aqui, hein? Deixa eu derrotar esse daqui. Agora grudar no chefe. Não, pera. Deixa eu derrotar esse aqui também. Deixa eu... Esse daqui também. Chama. Caramba, velho. Vou focar no chefe. Meu Deus, meu parceiro. É muito dano, mano. Tá, deixa eu derrotar esse tanque aqui. E blau, blau. Tá achando que vai me dar dano. Olha aí, ele dá. É, não. Acho que agora não tem como mais não, mano. Acho que agora tudo no nosso nome. Ah, não sei se eu morrer. Mas a chance de eu morrer é muito pequena. Já era. Blau, blau, mano. E ainda ganhamos mil de fragmento. Nossa senhora. Nossa senhora. Já vou despertar meu próximo ataque. E, mano, acho que o próximo que eu tenho pra despertar é o voo. Geralmente é o voo. Não, é o voo. Caramba, dois mil no voo. Ai, que facada. Fiquei sem fragmento. Mas agora, mano, quero até testar. O que ele falou? Tá, dá um daninho. É, dá um dano. Mas não é tanto dano assim, não. Pera aí, eu vou tentar fazer perto dele pra ver se dá, mano. Ah, dá um dano sim. Mil e pouco, velho. É, até que machuca. Mas não vou tão rápido assim, não, mano. Não vou tão rápido, não. É lentinho até. É, não sei, não sei. A gente tem que estudar aí as coisas. Mas, ó, temos mais uma ride pra ir. Temos mais uma frutinha aqui. Bonita, sagaz e maravilhosa. Eu já vou pegar aqui, ó, cartucho dela. Magma. O problema é que eu tava vendo que pra despertar a magma é 14 mil de fragmento. É, se eu já tô, já gastei 2.500, então estaria faltando 12. Eu tenho 5. E eu tô achando que não vai dar, mas beleza. Olha que coisa legal, meu parceiro. Vamos despertar mais um ataque, não é mesmo? Ascensão. E já tá custando 3 pila, mano. Acho que o próximo já é 5, velho. Meu Deus. Meu Deus. Mas vamos lá. Ah, pegamos o Vulcanic Assault. Nossa. Eita piga. Meu amigo do céu. Mano, o Murilo... Não, vai matar ele. Minha tela ficou vermelhona. Caramba, mano. Os ataques da magma, meu parceirote. Não, eu tô ficando abismado. Abismado. O problema é que, mano... Agora vai custar um pouquinho mais caro, né, mano? Ah, mano. Agora, deixa eu ver aqui se mostra quanto é que custa. O próximo vai custar 4.000 e depois o outro vai custar 5, mano. Depois a gente vai ter que ir 5 raids pra poder coisar o outro. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Não sei se a gente vai conseguir mais uma. Mas se pelo menos a gente conseguir desbloquear o próximo ataque, eu já vou ficar muito feliz. Olha, 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 olha. Doutrina, Murilo e João só arrebentando. Arrebentando a boca do balão. E, mano, mais um ataque desbloqueado, velho. Mais um. Mais umzinho. Dessa vez... Ó, a gente já desbloqueou esse aqui. Que é uma sequência de socos. A gente já pegou o Vulcanic, que é esse aqui. O Voo, que é esse daqui. E agora temos o Great Magma Around, que é esse daqui. Vou jogar lá no Murilo e... Pou! Nossa, mano. É tipo um tirão, tá ligado, mano? Que negócio da hora, velho. E sai esse rastro. Tipo, a animação é muito doida, mano. Muito doida. A única coisa que a gente ainda não coisou é o Ultimate. Pera aí, eu acho que ele tá mandando jogar nele de novo. Vou jogar. Ó, mano. Dá pra dar um combo legal, hein? Ó. Uma combada e a gente mata, velho. Uma combada e vai pro Belelhau. Isso porque a gente tá sem Ultimate. Ele falou muito dano, mano. Realmente, a Magma é um absurdo. Essa fruta é de outro planeta. E, mano, como tá só eu e ele, acho que a gente não vai conseguir comprar mais frutas, comprar mais Rides. E, velho, mas eu vou decretar como se tivesse já terminada. No próximo episódio, eu trago pra vocês o último ataque. Porque, velho, de fato, a gente não vai conseguir pegar esse último ataque. Mas vamos decretar que a nossa Magma está 100% desbloqueada. E no próximo vídeo, vocês verão o último ataque, o Ultimate. E eu quero ver vocês lá. Demorou? Então, rapaziada, muito obrigado a quem acompanhou esse vídeo. Não se esquece de deixar aquele like. Fortalece o canal. Ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.